Hoje estou há 23 dias aqui na Fiocruz. Meu nome é Fernando Paez, sou engenheiro civil. Meu sentimento pessoal de poder estar aqui dentro, sem dúvida, é o melhor possível. Eu não poderia escolher estar em outro lugar onde eu estou hoje. Estou muito feliz por estar aqui, muito focado por estar aqui e realizado por estar aqui. Meu nome é Edilton Januário da Silva, 51 anos, tenho Curitiba. Minha função é elétrica. Mas, sem dúvida, hoje o bem maior de estar aqui é poder construir seu hospital. Faz acorda de manhã cedo, analisando tudo que tem que fazer no prazo para atender o pessoal que vai vir para cá. Para que a gente possa estar alimentando novas vidas, salvando vidas. Hoje, uma pandemia em nível mundial. Os números são alarmantes, não param de crescer e isso nos motiva mais. Eu tenho uma rotina acordando por volta de seis e meia. Então, como estou alojado aqui a 100 metros da obra, num container, a primeira coisa que eu faço é entrar por dentro da obra, rodar a obra inteira para ver como rodou o túnel da madrugada. Está sendo o mais importante da vida de todos os que estão construindo aqui. Não teve nada igual que a gente vai fazer agora. 24 horas juntos, todo mundo se ajuda. Então, passando a pandemia, né, acho que é talvez a pergunta mais fácil de responder. Estou com saudade da família, estou com saudade de casa. Chegando em casa, quero abraçar minha esposa, reencontrar meus pais, meus amigos. Poder ter um momento de paz junto a eles também. Ir para casa, arrepia com a amiga, descansar um pouco. E com o sentimento de um dever cumprido, um dever social realizado e um dever profissional também realizado. E com a amiga que a gente tem que ter um, né, não, 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 não... Obrigado.